Quando as pessoas saem, os gatos fazem a festa. De Anne Jungmann, ilustrações Linda Birch, editora Diamond Books, Londres. O podcast é produzido e apresentado por mim, Pablo Showa, mas é a sua interatividade que alimenta a existência desse podcast. Então, se você gostou, você pode ajudar seguindo o podcast, avaliando no seu distribuidor de podcasts favoritos e entrando em contato, se você quiser, pelo Instagram. Eu estou lá como Pablo UCH. As crianças estavam de pé na calçada, chorando. O que aconteceu, meus anjos? Perguntou a mãe. Não querem visitar a vovó? Queremos sim, mamãe, responderam os meninos. Mas e os gatos? Eles vão ficar bem sem a gente? Não se preocupem, disse a mamãe. Combinei com a nossa vizinha que ela vem dar comida para eles. Vocês vão ficar bem, não vão, gatos? Sentados na calçada, os dois gatos laranjas fitavam as crianças. Meninos, vamos, disse a mãe. A gente volta daqui a poucos dias. Miau, disse Magnus. Eles vão ficar fora de casa por uns dias. Miau, disse Lulu. Vou ficar com saudades deles. Saudade nada, respondeu Magnus. Você conhece o ditado? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Mas, Magnus, nós não saímos para lugar nenhum. E não tem nenhum rato em casa. Bem, eu adaptei um pouco o ditado, Lulu. Agora, é que quando as pessoas saem, os gatos fazem a festa. Vamos dar uma festa diferente todas as noites. Hoje, vamos fazer uma discoteca. Vai, espalha a notícia. Mais tarde, naquela mesma noite, todos os gatos do bairro chegaram em bandos. Teve música animada e os gatos dançaram a noite inteira. No dia seguinte, Magnus e Lulu dormiram o dia inteiro. Nem escutaram quando a Sandra veio deixar a comida deles. Quando acordaram, Lulu perguntou. O que vamos fazer hoje? Hoje, Magnus disse, vamos fazer uma sessão de vídeos. Vai, espalha a notícia. Então, naquela noite, os gatos se juntaram para assistir a desenhos animados. Será Tom e Jerry, anunciou Magnus. E vocês já sabem o que fazer. Os gatos batiam palmas cada vez que o gato Tom aparecia na tela. E vaiavam sempre que o rato Jerry aparecia. Os gatos adoraram o programa. Na noite seguinte, Lulu perguntou de novo. Magnus, o que vamos fazer hoje? Uma competição de luta livre, disse Magnus. Espalha a notícia. Naquela noite, os gatos apareceram todos com cara de malvados. Magnus os dividiu em dois grupos e fez duas fileiras. Cada um vai enfrentar o gato do time oposto. Depois, os vencedores vão se enfrentar. Os gatos se divertiram, lutando uns contra os outros. No fim, Magnus ganhou. Magnus é o campeão! Eles celebraram. Na noite seguinte, Lulu perguntou. Será que a gente podia descansar hoje, Magnus? Estou super cansada. Claro que não, disse Magnus. As pessoas vão estar de volta em poucos dias. Hoje é a grande competição de canto felino. Vai, vai, espalha a notícia. Naquela noite, os gatos chegaram muito animados e elegantes. Magnus ditou as regras. Não é permitido cantar alto. As pessoas não gostam dos cantos dos gatos, embora eu não entenda por quê. Vamos cantar baixinho, prometeram os gatos. Então, cada um cantou na sua vez. Todos cantaram muito bem. Mas a melhor de todas foi a Lulu. Ela cantou uma música triste ao violão. E todos choraram. No dia seguinte, Magnus consultou o calendário. As nossas pessoas vão voltar amanhã, ele disse. É a nossa última noite. Podemos fazer outro concurso de canto, pediu Lulu, esperançosa. Não, disse Magnus. Hoje vamos fazer uma grande ceia da meia-noite. Espalha a notícia. Que todos tragam uma comida para o banquete. E sem latas. Estamos todos muito cansados de comida enlatada. Então, um gato trouxe creme de leite. Outro trouxe peixe. Outro trouxe fígado. E teve também galinha e camarão. Que banquete vamos fazer? Disse Magnus. Naquela noite, os gatos comeram, comeram e comeram, até não sobrar mais nada. Um gatão preto subiu no piano. Amigos, felinos amigos. Ele pediu a palavra. Quero fazer um brinde. A Magnus e Lulu, nossos anfitriões e amigos. Que as pessoas deles viajem sempre. A Magnus e Lulu e as pessoas deles, cantaram os gatos. Miau, obrigado, disse Magnus. Discurso, discurso, disseram os gatos em uníssono. Magnus subiu no piano. Amigos, ele discursou. Queridos felinos. Nós nos divertimos horrores. Agora, como todos sabem, nossas pessoas estão para chegar. Peço que nos ajudem a limpar a casa. Para que ninguém desconfie do que andamos fazendo. Assim, poderemos repetir no futuro. Prontamente, dois gatos começaram a colocar os pratos na máquina de lavar louça. Outros três empurraram o aspirador de pó pela sala com dificuldade. Outro gato passou o espanador e outro lustrou os talheres da mesa. De manhã, não havia o menor sinal de que ali os gatos tinham feito. Ou a discoteca. Ou a competição de luta livre. Ou a sessão de vídeo. Um concurso de canto. E uma ceia da meia-noite. Assim que as crianças chegaram em casa, correram para dentro, para ver Magnus e Lulu. Vocês ficaram com muitas saudades? Eles perguntaram, pedindo um abraço. Mas Magnus e Lulu mal conseguiram abrir os olhos. Se espreguiçaram e deram uma bocejada. Depois, se encolheram de novo na sua cestinha e voltaram a pegar no sono. Essa história é uma das favoritas da minha filha. Traduzida do original inglês When the People Are Away, de Anne Jongman, com ilustrações de Linda Birch. E no Histórias de Pai para Filha, eu conto as histórias preferidas da Olivia, histórias conhecidas dos brasileiros e uma ou outra historinha que eu mesmo escrevo ou adapto. Se você gosta, faça como a Lulu. Espalhe a notícia, sugira, entre em contato, comente no seu distribuidor de podcasts favoritos.